Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e sempre como a gente vem falando, vamos pôr em prática. Viva a sua experiência, fale da sua própria experiência para que você não simplesmente esteja repetindo as experiências alheias que é tão comum na nossa cultura. Então o objetivo do nosso trabalho é empoderar você para que você evalua, mas você experienciando e se vendo como um criador, uma criadora consciente da sua própria realidade. Vamos então para a sacada quântica de hoje. Você não pode nem deve simplesmente desenhar seus sonhos e desejos e esperar passivamente que eles aconteçam, porque a tendência será o tempo passar e nada acontecer e você começar a queixar-se na vitimização. Desenhe seus sonhos e desejos e mantenha o foco de suas realizações, identificando com sabedoria as melhores oportunidades de cura e autorealização. Decida agora qualificar sua vida, porque você só merece ser feliz. Gente, essa reflexão tem como base aquilo que é muito comum na nossa cultura, onde a gente sonha, a gente ouve uma palestra, a gente lê um livro, a gente conhece uma pessoa interessante e de repente a gente começa a traçar sonhos mirabolantes, só que a gente esquece de que para que um sonho se realize, ele requer o nosso foco, a nossa determinação. E nós temos uma cultura onde as pessoas são muito estimuladas a se distraírem, as pessoas não têm conhecimento do seu potencial e de como, para que esse potencial mancore, você precisa estar aliando-se interiormente. Você precisa descobrir os seus sabotadores internos, você precisa superar as suas crenças limitantes, isso requer investimento, isso requer trabalho, isso requer foco e determinação. Então esse é o convite dessa sacada para que você observe quais são os seus sonhos, observe aquilo que você está conseguindo realizar e de repente, quem sabe, você volte para um projeto antigo e se conecte a ele e dê asas à sua imaginação. Mas lembre-se que é preciso de alinhamento, é preciso de foco, é preciso de você rale, que você invista naquilo que você não fique simplesmente deitado na rede porque você teve uma boa ideia esperando que aquilo vai acontecer, vai cair do céu. É que é que você realmente invista, tenha foco, jogue a sua energia para que as coisas se realizem. Observe na sua vida e me conte o que é que você está fazendo, se isso faz sentido para você. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. E se você é o tipo de pessoa que está em busca de evolução pessoal, de transformação pessoal, será um prazer ter você conosco. A partir de fevereiro, na minha próxima turma do meu curso, o Salto Quântico, onde eu ensino exatamente como você, acessando conhecimentos da ciência contemporânea, é levar sua vida para um novo nível, de maneira consciente, construir a sua própria realidade. Um grande abraço e amanhã temos uma sacada nova para você. Tchau, tchau!